E pessoal, hoje vamos falar do Ares, que chegou na sua versão 129. Ares um sistema aí, multissistema, no caso, que emula várias coisas e um changelog bem pequeno, porém bem significativo. Começando, gente, foi adicionado suporte preliminar para emulação de Atari 2600, segundo os desenvolvedores. Isso aqui é o primeiro núcleo de desenvolvimento após ele ter pegado o desenvolvimento, no caso, o Luke Usher, que é responsável por projetos como o Insignia e também o CX-BX Reloaded. Por hora, gente, ainda falta muita coisa para emulação de Atari 2600. Não é recomendado que você utilize o Ares para isso, em termos de precisão, mas as coisas vão melhorar à medida que o tempo for progredindo. E o grande destaque, gente, dessa versão diz respeito à emulação de Nintendo 64. Nós tivemos diversas melhorias no changelog, é o que ocupa a maior parte, e nós tivemos melhorias na precisão, é claro. Para vocês terem noção, o Ares se tornou o segundo emulador disponível hoje, que tem compatibilidade com a versão de Linux para Nintendo 64. É isso mesmo, você não escutou errado, existe uma versão do Linux para Nintendo 64, que foi lançada em 2020, né? Ele se tornou o console mais antigo a ter suporte para o Linux. Eu vou deixar o link do GitHub do projeto, chama Nintendo N64 Bootloader, né? E basicamente ele usa drivers nativos do próprio console para rodar um port do Linux, sem a necessidade de Everdrive, ou alguns itens, né? Especial como 64 Drive, por exemplo, precisa de Dispension Pack, né? E você pode instalar o Linux no console, nível de curiosidade. O outro emulador, né? Disponível que consegue fazer isso, é um chamado DGB-N64. É um outro projeto voltado para a precisão que emula Nintendo 64 em baixo nível. O Ares agora é o segundo a conseguir este feito. E fora isso, gente, tivemos correções para chips especiais, Super FX, núcleo de Super Nintendo, né? Houve uma regressão que foi corrigida. Também tivemos melhoria na performance em sistemas mais modestos para o Super Nintendo. Diversas correções aí para PS1, né? O núcleo de PS1. E é isso, tá? Mais uma versão lançada. O projeto está caminhando muito bem a partir do momento que o Luke Usher, né? Pegou aí a rédea para reger o projeto em si. E está se tornando, como eu falei para vocês, o melhor emulador de Nintendo 64. Para você que busca precisão na emulação, precisão de pixels, esse tipo de coisa. Recomendo muito que você teste, tá? Fique ligado aqui no canal para mais informações a respeito do projeto Multissistema Ares. Muito obrigado a todos e fui!